Está aberta a temporada de compras. É chegado o dezembro e com ele muitas festas. Dona Lindalva olha daqui, mexe dali, mas não escolhe nada. Diferente da maioria, ela prefere esperar toda esta movimentação passar. Estou querendo deixar passar essa fase mais tumultuada, para no começo do ano eu fazer as compras com mais tranquilidade. Promoção, liquidação, oferta. Pegue todos esses nomes que soam como música para o ouvido dos consumidores e espalhe-os por 3.500 lojas em um único mês. Assim acontecerá no terceiro Fortaleza Liquida. Para os lojistas, é hora de descarregar o estoque. A campanha foge totalmente do padrão, aquecendo o mercado do dia 1º até o dia 10º do mês de março, com promoções de até 70% de desconto. A gente já sai de um dezembro já forte. Janeiro é muito bom porque tem um colegial. Fevereiro, carnaval. Mas no máximo não tem nada, só tem muita chuva. Então tem que ter alguma coisa desse nível aí para poder alavancar a venda do centro. O faturamento alcançou em 2010 179 milhões de reais. Para este ano, a estimativa é que o valor chegue a 240 milhões. O evento, organizado pela Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza, fará sorteio de prêmios como um carro zero para os consumidores das lojas participantes que adquirirem cupons nas compras acima de 25 reais. No encerramento, haverá um show do cantor Fábio Júnior. Além de todas essas vantagens, os consumidores sabem o que querem encontrar ao entrar em uma loja. O preço é o que eu mais procuro. Procuro passar em todas as lojas para ver qual o preço é melhor para mim. É a qualidade do produto e o atendimento ao mesmo tempo. E tudo isso atrai o cliente de uma forma geral. É a qualidade do produto e o atendimento ao mesmo tempo.